E a ONG Maia avisa que no dia 13 de julho, agora no dia 13 de julho, num sábado, ela vai abrir, porque a ONG, ela atende de segunda a sexta. E no sábado, dia 13 de julho, ela vai abrir para facilitar as pessoas para fazer suas compras. Certinho?